Busca nova E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro É com ação Você tava suadinha Eu dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Eu vou deixar você ir embora Eu vou deixar você ir embora Eu vou deixar você ir embora